Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais online, então vamos para os ingredientes. Tenho aqui uma cola, tinta, se vocês quiserem colorir, né? Eu quero. Para colorir de verde. E sabão líquido. Uma panela, um potinho e alguma coisa para mexer, peguei uma colher. Então vamos lá. Eu vou abrir a cola, gente, porque senão sai muito devagar. Vou colocar a cola. Não vou colocar muito, porque vai ver os outros ingredientes. Vou pegar aqui a tinta. Vou colocar aqui. Deixar bem clarinho. Tem o vinho com sabão líquido e vou colocar no de continha. Tem que mexer debaixo. Assim. Tem que mexer debaixo. Colocar mais. Tanto que mexer bem, diferente ali. Vou colocar mais uma gotinha. Eu não sei o tanto que tem que colocar. Que a gente tem que colocar mais assim com vocês. Tinta, moleque. Tinta, moleque c... Tinta, moleque c... Vou colocar mais uma fruta, vou mexer, 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 vou pegar a minha. Eu acho que eu coloquei mais uma gotinha, ela está esticando, vamos ver se ela está fazendo um pouco mais. Ela ficou muito gostosa E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Tchau